Fala galera, é mais um vídeo de hoje de Roblox Para de novo Vai, vai, vai Eu vou escolher esse daqui Aqui ó Tá vazando barulho Será que eu saí? Será que eu saí? Ah, poxa Hum Não, não Poxa Vai Vai Vai, vai, vai Gente, eu estarei um programa de jogos melhor Agora eu não vou precisar fazer aquele negócio que eu faço Porque eu tenho que sair do negócio Baixar o negócio Então eu tenho que pegar as chaves Então eu tenho que pegar as chaves Gente, eu já sabia que aconteceu isso Eu não gosto do meu carro Eu já fui no carro Meu Deus Não é que acontece isso Tchau 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 não dá pra pegar nada que isso caraca caraca, todo mundo tá verando agora que isso vai, não tá ganhando vai bora cuidar, gente aqui cuidar, cuidar pera, dois minutos tem de vídeo eu tenho seis e dezoito minutos vai, então eu vou aqui não bora não voltar na casa aqui, gente tudo, ó, tudo tá um bora ver um, dois, um que eu vou ganhar não aqui não você sabe o que aconteceu aqui, volta aqui, volta aqui não não poxa eu pensei que eu, de novo, você não tá sabendo vai não 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 a gente vai lá E aí 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 Corre, corre, corre Caraca Eu não acredito Que o cara fez isso Como que ele fez isso, hein Mata ele, mata ele E aí 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 Gressi Yes